Manga! Uma American IPA que veio pra celebrar a paixão por manga e pelos lúpulos americanos. É, esses lúpulos americanos, o citre e o mosaico somente. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar de um AIPA, estilo batido, rebatido, desmiuçado, destrinchado. Camisa tática lá do futebol, do cervejeiro brasileiro, várias vezes falado. Assim como a Briúde também já foi desmiuçada aqui no nosso canal. Gigante de Nazaré. Gigante de Nazaré. Uma cervejaria que foi idealizada no Texas e concretizada na região serrana aqui do Rio de Janeiro. Bancana, hein? Então esse estilo aqui, essa cerveja na verdade, ela tem 60 de B.U. Que tá dentro do estilo. Ela tem 6,7 de teocólico. Então tomem cuidado. Também tá dentro do estilo da American IPA. E esse layout aqui, rapaz. Olha aqui a manguinha cortada, ó. Sabe quando você pega a manga e corta ela em quadradinho? Esse estilo aqui tá dentro do estilo Briúde de ser de latinhas sensacionais. Sensacionais. Então esse conjunto todo de latinha, cerveja, estila, American IPA, mosaic, citra. Rapaz, imagina aqui dentro, ó. Então, você quer fazer a sua cerveja e botar aqui dentro? Bota no IPA. Quer levar a cerveja pra casa de um amigo geladinho e levar igual um chope e tirar uma onda? Bota no IPA, deixa pra gelar e vai embora. E o copo ideal pra beber esse estilo de cerveja é um IPA Glass. É, então, melhor temperatura pra serviço tá entre 5 e 7 graus. IPA Glass. O serviço é muito importante nessa hora aí, pessoal. É, um American IPA, que obviamente usa lúpulos americanos. Um estilo que acredito ser criado em 1975. Tá, Lora, imagina você em 2019 bebendo essa bela latinha na Bluewood e com o seu belo quadro da lúpulos americanos na giftcorpo.com.br no seu escritório, no seu cantinho do Guerreiro, na sua sala. Imagina, um lúpulão aceso no teu quarto aí. Imagina você e sua companheira, ou companheira, não sei, ali tomando uma cervejinha e olhando esse... Aquela meia luz, né? Aquela meia luz. Sim, aí abre uma IPA e a noite é longa, enfim. É, vamos experimentar a cerveja. Infelizmente, só tem duas hoje, hein? Mas são latões, né? Então, tá valendo. Tá valendo. Então, vamos lá? Vou virar meu copo. Vou abrir minha lata. Sua lata que será dividida. É, que será dividida, hein, Renato? É. Rapaz, que bonita. Por favor, Renato foi... É porque eu tenho que dividir, gente. Renato foi de miserinha ali, Bianca, né? Pode, pode, pode. Agora eu posso completar aqui. Cara, olha só, parece que eu vi manga desse aqui. Rapaz, olha o cheirinho. Não, o cheiro já tá vindo daqui. Tá absurdo isso. Absurdo. Aí, tinha que ter... Eu vi manga de colo. Eu vi manga de colo. Cara, tinha que ter cheiro de... Sensacional. Agora, por que que é? Perfumou o estudo. Palmer Rock. Cara, você já foi na feira, né? Sacolão, porte-frute. Aí tem lá, manga Palmer. Palmer, de manga. Rock, que é lã pulada. Então, uma IPA, né? Então, IPA leva cargas absurdas de lucros. E esses lucros aí são sensacionais. Você viu o mapinha aqui do calor, cara? Tá ali, frutado. Cara, frutado tá vindo aqui no... Tá, no aroma, tá? Cara, no aroma. Cara, que maneira. Tomou o ponto do estúdio. Que maneira, hein? O mapa aqui tá bem bacana, minha. Tomara que seja de acordo com o que tá aqui no mapa, hein? A gente pode experimentar? Pode. Podemos, podemos. Saúde. 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 Ah, meu Deus do céu. Renato, por que você faz isso com a gente, Renato? O quê? É o Renato da Briwood. Não falo contigo, não. Renato da Briwood, é. O cervejeiro de lá, o dono da Briwood. É o Renato também. Charar dele. Caracoliz, cara. Que cerveja. Não, caracoliz não. Merece um puta que vai eu. Cara, vou começar minha avaliação. Já que ninguém quis puxar, eu vou começar. Cara, coloração. É um pouco mais clara do que uma hipa que a gente tá acostumado a ver. Ela é um pouco opaca, que o estilo meio que pede um pouquinho. A formação de espuma média. Persistência também, média. Cara, o aroma dela é incrível de manga e cítrico, cara. Você tem e sente uma citricidade também no aroma. Agora, o paladar, rapaz, é impressionante. É uma porrada de manga que você recebe com o amargor que some em seguida. Que dá vontade de você beber outro gole, outro gole, outro gole. 6,7% de teu alcoólico que você não sente. Então, tá bem equilibrada. Cerveja perfeita. A veludada. Corpo médio. Cara, nota mil. 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 Próximo. Vai no mapa. Analisando bastante aqui o mapa do jogo da cerveja. Que o mapa que eu falo aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Que sim. E ela, assim, ela... O cítrico, o amargor, é uma cerveja forte. 60 GBU. E ele tá todo aqui. Ele tem o frutado. Eu gosto muito da harmonização por semelhança. Eu me senti muita falta de um pratinho de manga aqui. Eu me visualizei agora, enquanto o Rafael falava, o Baird falava, eu me visualizei na praia. Não minto. Me visualizei na minha infância aí. É porque eu não podia beber. Mas eu imagino hoje. Eu no campo, lá em Rio Bonito. No sítio de mamãe. Sentado debaixo da mangueira. Comendo um pratinho de manga e tomando essa cerveja, cara. Ela entrega tudo. A nota é 10. Porra, cerveja muito perfeita. Muito equilibrada. Acertou na mão. Parabéns, Renato. Um abraço. Que cerveja, amigo. Boa, Thalita. Vamos lá. Eu tô muito... Assustada. Gente, eu tô muito impressionada. Porque o aroma, quando a lata foi aberta aqui no estúdio, tomou conta. Tomou conta, verdade. Eu acho que isso nunca aconteceu aqui. Não, então. Desde que eu tô no Breja Maníacos, foi a primeira vez que eu fiquei tão impressionada com uma cerveja. Porque remeteu aquela coisa que o Renato falou de infância, de manga, de chupar manga na infância. É isso. É uma manga dentro da latinha com a cerveja. É impressionante. Muito bem equilibrada. O amargor no ideal. A cor é linda. A espuma bem branquinha, né? A persistência média, mas ela é bem branquinha. Uma cerveja que diz, entrega tudo. Ela diz tudo ao que ela... Ela diz o que ela vem. Ficou até sem palavras, né, Thalita? Não, eu tô babacona mesmo. Porque é uma cerveja que eu fiquei bem impressionada. E aí, caros amigos? Não, não, não. Levanta, levanta. É hoje? É hoje, é hoje, é hoje. É hoje, é hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Nota 10. Que impressionante. Vamos botar a galerinha batendo palma aí. Bota, bota. Bota, vamos botar várias paradas no vídeo. Cerveja nota 10. E isso que valeu mesmo. Thalita mandou 10 na hora certa. Esperou o momento certo. Que experiência. Sensacional. Marcelo Regis, quando você vier no Rio, você vai tomar uma com a gente aqui, ó. Cara, é engraçado. Thalita falou uma parada certa. Experiência. A experiência de tomar ela é bem bacana. Palmeira, a própria experiência. Então, pessoal, siga a gente nos nossos canais de comunicação. Instagram, Facebook, YouTube. E, se for dirigir... Não beba. Não beba. Se for beber. Cara, se for beber. Essa aqui me chama, com certeza. Pode chamar. Renato, pode chamar a gente. Pode chamar a gente, Renato. Perdão, não. Um, dois, três e quatro. Serti na final. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três, seis, cinco. Um, dois, três, quatro. Outro, dois, três... Of srefone o!.. Um, dois, três e quatro.